Escuta a sua Cutuca uma amiga sua pra avisar que eu cheguei Aí cê lê a bola pra ela Olha aí, o cara já chega se achando Daquela turma o que vale, mas não vale um corote Vazio e sem pinga O engraçado é ver elas pagando de besta Fingindo que não sabe que Cê me descasca, me queima, detona e continua pegando Continua pirando Não sai lá de casa e o pau cai a folha Pelo jeito eu só sou vagabundo quando eu tô de roupa Ó que coisa, cê me descasca, me queima, detona e continua pegando Continua pirando Não sai lá de casa e o pau cai a folha Pelo jeito eu só sou vagabundo quando eu tô de roupa Ó que coisa, cê me descasca, me queima, detona e continua pegando Cê vai continuar pirando, velho Não adianta Daquela turma o que vale, mas não vale um corote Vazio e sem pinga O engraçado é ver elas pagando de besta Fingindo que não sabe que Cê me descasca, me queima, detona e continua pegando Continua pirando Não sai lá de casa e o pau cai a folha Pelo jeito eu só sou vagabundo quando eu tô de roupa Ó que coisa, cê me descasca, me queima, detona e continua pegando Continua pirando Não sai lá de casa e o pau cai a folha Pelo jeito eu só sou vagabundo quando eu tô de roupa Ó que coisa, cê me descasca, me queima, detona e continua pegando Pirando Não sai lá de casa e o pau cai a folha Pelo jeito eu só sou vagabundo quando eu tô de roupa Ó que coisa, cê me descasca, me queima, detona e continua pegando Cê fala, fala mal de mim, mas cê passa mal comigo Ó John